Escritos de Francisco O Amor Diz o Senhor Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ama verdadeiramente ao seu inimigo quem não se lamenta por causa da injúria que este lhe faz, mas por amor de Deus se consome por causa do pecado de sua própria alma e mostre-lhe, por obras, o amor. Assim disse Francisco Que o Senhor vos dê a paz Que o Senhor vos dê a paz Que o Senhor vos dê a paz Que o Senhor vos dê a paz